E aí Como tô? Tá bem, né? Prontos? Prontos Aí, aí já estralou, ó Abaixa um pouquinho E aí Nossa senhora A idade chegou, hein, chefe? E aí, galerinha Beleza? Beleza com você, chefe? Beleza Olha como a chefa tá aqui, ó Com o cabiçolinha na mão Chefe, é o seguinte, rapaziada Hoje eu vou trazer pra vocês, cara Como tratar o seu bambu aí A sua taquara, porque a taquara Ela pega bicho, quem não sabe É tipo um caroncho, tipo um cupinzinho De madeira, e eu vou mostrar o que Fizeram com os meus bambus Chefe, sabe que você vai conseguir coisar aqui? Dá uma olhada isso aqui, ó Vixe, saiu até uma poeirinha Ó Essa é uma varieta de 70, ó Olha lá, todas, ó Ó essa, tá inteira, não tá? Você tá vendo esse? Acabou Com praticamente 80% eu acho que dos bambus aí tá danificada Então tem um, ó, aqui você acha que tá inteirinho Tá beleza, aí Tá vendo? Ele tem uns buracos Eu vou tentar mostrar, eu não sei se eu consigo mostrar Mas eu vou tentar mostrar É, os buracos pra vocês Bem paradinho, chefe Ó Tá vendo isso aqui? Isso aqui é tudo buraco, ó Ó Ó lá Ele escome, né? É, e ele quebra no buraco, ó Tem algumas que dá, aí ó, tá podra Tem algumas que talvez dê pra mim bitolar, entendeu? Chefe, deixá-la mais fina Comprida e tal, ó, pra fazer talvez uma raia Alguma coisa, mas no geral só acabou Então, como tem algumas que ainda dá pra aproveitar Então eu vou mostrar pra vocês o que vocês deveriam ter feito Isso aqui, galerinha, é pra mim ter feito lá atrás, ó Então eu vou amarrar aqui, chefe, no meio, ó Então eu vou amarrar aqui no meio, chefe, ó Você pegou aquelas presilhas mesmo, né? É, pode ser um elástico Tá vendo? E agora, isso aqui é óleo diesel De posto, entendeu? Eu fui no posto e falei pro cara Eu quero óleo diesel O certo, rapaziada Deve ter um balde mais alto, entendeu? Um negócio mais alto Pra você conseguir afundar a maior quantidade de vareta, né? Tamanho maior da vareta E cuidado com isso aqui, viu? Principalmente a molecada Não faça sozinho, pelo amor de Deus, tá? Isso é inflamável, cara Isso é inflamável E se você chegar perto da faísca Pode pegar fogo Então, novamente, novamente aviso Senhores pais Até porque eu acho que a criança nem consegue comprar óleo diesel, né, chefe? É, verdade E é só óleo diesel que dá certo Outra coisa não dá certo, né? Gasolina dá, não dá Álcool dá, não dá É só óleo diesel Então os pais façam junto O que que vai acontecer? Você vai amarrar pelo meio Aí você vai... Chefa, vai fazer aqui uma baguncinha aqui, chefa Mas é necessário Pelo bem da humanidade Uhum Ó Afundei, certo? Segura um pouquinho Viro Você pode fazer... Isso aqui eu tô fazendo pra tentar pegar uma parte maior Mas é só mostrar pra vocês O que que você faz? Você molha um lado só Aí você vem Abre ela assim, ó Uhum Roda ela E deixa desse jeito Você bota o lado que tá com óleo pra cima Hum Compreende? O lado que tá com óleo pra cima E aí você deixa uns minutos Que esse óleo vai escorrer pra vareta Até no meio mais ou menos da vareta Quando você ver que já tá molhado mais ou menos no meio da vareta Que que tu vai fazer, ó Aqui já tá quase molhado, ó Tem 4 dedinhos só Aí você vai molhar o outro lado que tá seco E vai virar Aí o óleo vai escorrer e vai até no meio Então ele vai tá inteirinho encharcado, inteirinho É blindado com esse óleo O que tiver de bicho vai morrer instantaneamente E o que não morrer nunca vai pegar bicho, entendeu chefa? Praticamente todos os meus bambus tem Ó, esse aqui eu trouxe porque esse não tem Esse aqui vai ser bem fácil, ó Tá até preso de borracha Essa aqui é uma varetinha 40 Então ó, afundei Certo chefa? Afundei Não precisa deixar muito tempo, né? Afundei, até ensopar Ensopou Aí você vem Deixa escorrer, obviamente Mas não deixa escorrer muito não Porque a gente precisa desse excesso, tá me entendendo? A gente precisa desse excesso Pra que esse excesso? Que a hora que você virar, esse excesso vai cair pras varetas de baixo Então assim, é melhor nem deixar escorrer, né chefa? Ó, eu molhei até na metade Ó ele descendo aqui, ó Onde já tá, não sei se dá pra ver Tá Tá vendo? A cor muda Exatamente Ele vai dar uma secadinha A hora que você perceber que ele já tá dando uma secadinha Aí você vem Aqui, aqui tá molhado, certo? Certo Aí ele deu uma secadinha, você vem Mole o lado que tá seco Não o lado que você molhou anteriormente Mole o lado que tá seco Deixa o excesso É bom Você agora vira E ele tá completamente blindado Não vai pegar bicheira mais, rapaziada Uma vez só já tá blindado? É Uma vez só já é o suficiente Pode passar duas, três, é Mas uma vez só já é o suficiente A partir do momento que esse bambu tiver o cheiro de diesel Não tem mais o caroncho Não tem mais o caroncho Que é um caronchinho em bicudinho, sabe? Igual de milho Dá pra passar nas portas, nos móveis Dá pra impedir que cupim Dá pra impedir que cupim Dá pra impedir que cupim Pra você ter ideia Há muitos casos onde ribeirinhos Quem mexe com pescaria aí sabe Ribeirinhos passa isso no corpo pra espelir inseto Mosquito nenhum chega Ele cata aqui ó Passa no rosto Passa no corpo todo E vai no mangue tirar caranguejo Ó Você pode ver que tá quase molhado Então esse aqui é um caso a parte Por ser uma madeira tão grandona No geral Vocês vai ter de 45, 50, 55, 60, entendeu chefe? E essa aqui ó É um garrafão de 5 litros Tem maior Se tiver maior Beleza É baratinho rapaziada Pra você ter ideia eu paguei 3 e 3 e alguma coisa nesse aqui Muito barato E você blinda a tua vareta E os bichos que tá aí nunca mais vem Então é uma dica aí pra galera que quer É tratar o seu bambu Onde eu vi isso? Lá no Rivas Pipas Entendeu? Então aí eu vi um dia ele fazendo E eu já tinha ouvido falar disso Aí eu vi ele fazendo Falei vou fazer em casa meus bambus Então os únicos que não tinha Eu tenho várias varetas Várias fechas de varetas Eu tenho 3 milheiros de 45 Eu tenho 3 milheiros de 50 Tenho 2 de 55 Tenho 3 de 60 Só tinha esse de 70 chefe E aí eu tenho essa de 40 Que é pra fazer as mini raias também É isso rapaziada Então bora pro vídeo Rapaziada Espero que a dica tenha ajudado aí Essa é a forma da tua vareta Ser blindada pra sempre cara Então vamos que vamos Você já pensou nesse furacão chefe? Eu botar uma pipa grande? Tá doido Olha o furacão que tá Não dá pra vocês verem mais Aqui a rabiola dá pra vocês verem Pensa num vento forte E eu vou erguer desse jeito chefe Ó Combinou com a roupa Combinou com a roupa Combinou com a boca Combinou com o coração Com o coração Com o sangue Já veio pelo amor Com essa rapaziada aí do canal Isso aí E com amorzinho com a chefe também né Você a minha pequenininha ou não? Não Chefe vou botar 20 voltas E vou erguer o grandão Tá Eu quero que você pegue uma imagem da dentro de tubarão Normal Tá vendo? Dá o zoom e foca Agora Ela pegou chuva E eu não vi Olha como ficou Rapaziada Colou tudo Ó Tá filmando aqui? Dá foca aqui chefe Ó Ó Porque ela colou rapaziada Mas ela não tomou pouca chuva Ela tomou muita chuva Por isso que ela ficou assim Olha aí Isso aqui já era A linha já era Porque ela molhou muito Mas eu vou porrela desse jeito Vai brincar né Acompanha aí velho Como que fica colada? Olha isso Ela não descarrega ó Porque a linha prende Olha isso chefe Tem que usar a força aí Olha isso Ó Nossa chefe Não vai dar não Vai solta bastante Apesar que não vai dar pra você descarregar tanto Porque tá tendo um festival hoje aqui né Toma Tomou Tomou uma pancada na cara Caraca bicho Caraca bicho Foi uma porrada Passa Vai queuppa Homem Ofta Mas é isso aí Ah Toma Coma Vai�나 a cara burro Uma largada na cara, burro! Aí foi fácil demais, hã? Larguei com peso Olha o raião que erguei ali Olha o tamanho do raião Quer ver? Cortar a raia Olha o cara tomou pra ela Tomou mesmo Olha lá a comemoração dos caras Tá rolando um festival aqui hoje Cortaram ela sempre É... Vai Andar via, amor Caralho Largou né safado, largou né Você me encerrou? Se você tivesse apontado pra pipa A largada não funcionava Ah não Se tivesse no X não tinha coitado Já era Já era? Aquela vermelha lá, o pai descendo lá Eu tô vendo Eu tô vendo a linha Olha lá Olha lá As outras não é Só o do café de ar Como que ela escapa, chefe? Pois é A outra pretinha A outra pretinha vira... Larguei rodar na pretinha Já era pretinha também Nossa Vai de novo besta, entra na mão Olha Tá rolando um festival Só cara grande Não, ali não tem criança não, chefe Não, só tem marmanja Será que ela vai encarar o CDX? Acho que não né Acho que ela vai Eu achei, você tá no cruz? Nossa Pá porra Pera, pera, pera Pera, pera. Pera, pera Nossa A terceira vindo Pera Pera, pera Desceu um foguete. Acabei com o festival, viado! E aí, tá bom ou não? É isso, velho, é isso. Tá maluco, chefe, tá maluco. Já era? Transcrição e Legendas Pedro Negri